E aí galera do canal, não vai, 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 aí galera do canal, boa tarde, hoje estamos aqui no Mangue Seco, vamos fazer uma pescaria de camarão, não é não Raul? E como choveu, eu espero que o caranguejo não esteja tão fundo, que a gente vai filmar também a tirada de caranguejo para vocês, se inscreva, deixa o like e mora para o vídeo, vamos lá Raul? Ai que churro fundo, meu Deus! Olha aqui no canal, é só grandão, é só grandão 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 Eu não sei se eu não gosto de ir. Eu não gosto de ir. Eu não gosto de ir. É o barrão. Meu Deus. É né? Vem, vamos. Aí galera, agora a gente vai partir pro caranguejo. Dizendo o Raul que vai me ganhar, né? Mas eu quero... Vai me ganhar, Raul? Claro. Assiste até o final pra vocês verem. Caranguejo tem demais. Bicho difícil. E aí Raul? E aí o que? Ó. Grande, né? Um a zero. Tá? Um a zero. 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 Cansou? Não Ele está onde? Ele está onde? Ele está onde? Mais um, você quer grande? Quatro, Saúl Não, fala a verdade Simulecagem, Saúl Raul, ainda não tirou nenhum, gente Dois a zero, Raul E grande, não vale pequeno, não Preciso dar a panela a pé Pouco, irmão Mas dá de livrar Eu bati para cá Ele arredinha ali Mas está se empolgando Quanto, Saúl? Peguei quatro cortes Peguei dois Peguei mais Eu acho que não trouxe minha louva Queiro 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 Agora tem que o negócio cortar mesmo. Tirou? Muito pequenininho. Esse tempo todinho. É o que estou falando do meu junteiro? Tem que comer ali, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Que coisa. Aí, galera, a gente já estava saindo aqui que a gente ia mudar de mãe, que não era assim, mas eu ia ficar... Isso é difícil, né? Se você não me enxergar, é difícil. Aí, galera, a gente já estava saindo aqui que a gente ia mudar de mãe, que Eu ia caindo, e olha o que eu achei. Olha o tamanho de siri que eu achei. Uma queda que serviu pra alguma coisa. Aqui, Raul. Tem até um monte. Uma caraca. Você deve. Braba, meu Deus do céu. Rápido, Raul. Tô com medo de me morder. Bora, agora, galera. A gente vai mudar de mangue, que aqui a gente não encontrou mais nenhum. Tirou quantos, Raul? Cinco. Fala a verdade. Seis. Quantos? Seis, Raul. Seis, que aí não tem cinco, tu tirou seis. Cinco. Seis, que aí não tem cinco, tu tirou cinco, tu tirou cinco, tu tirou cinco. Agora chegou o segundo round. Tem outro mangue. Espero que tenha só carangas de grancha. Tá vendo, Raul que já pegou um, e eu peguei cinco. Vamos, Raul. Pegou quatro? Três. Tchau. Ah, mas tá me espantando. É o tamanho desse. Isso é grande, não é brincadeira. E aí, Raul? As coisas aí que tá melhorando. Ó, Raul. Ih, rapaz, Raul pegou um grandão. Olha, mostra aí, Raul. Eu só pego um grande. O que é que foi eu? Ele é grande, pô! De idade! Quer dizer que o molhinho a gente não vai acreditar aí! Ai, puta que morreu! Não correu! Vai afundar! Tô no joelho! Não dá! Fundei aqui bacana mesmo, que eu parei! E aí? Agora sim! Fundei! 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 A gente terminou de tirar o caranguejo! Só que você tem noção do acampamento que a gente tá no final do mangue, não não, Raul? Agora a gente saiu aqui na praia... Ai, cansativo! Muito a Muriçoca, Maruim e Mutuca! Mais nada que nos impeça, não não, Raul? Por favor, não! a maré que está perto e fazer logo um cozidão para mostrar para vocês E aí A CIDADE NO BRASIL 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 PDAC Agora só, cadê o sal, pra que o sal vai pra mim? Fica aí. Olha, grande. Vamos ver se tá bom de sal, só faz esse aqui. Um monte de sal. Deixa eu descarro. Deixa eu descarro. Deixa eu descarro. O que? O que? O que? Já vem aqui. O que é? O que é? O que é? Tá bem, tá bem. O que é isso aí? Tá bem. Tá bem, tá bem. O que é isso aí? Tá bem. Gorda muito pimenta no moiro? Não. Vou botar só um pouquinho. Cadê a faca? Cadê? Vou tirar a gordo. Não está quente não, João. Não estou falando dessa parte de cima não. Corre a garraça. Não é para ter que ligar o lugar. O que é para cima? Não, não. O outro. E agora só? O lugar é só. Certo. Tem que acabar com o cara amanhã, que está a pé, sabe? Tem que dar mais água. Tem que dar mais água. Não, não. Deixa eu ver se eu canto aqui mesmo. Já não. Cadê o outro prato? Vou buscar o marão nesse e... Ah, tem um pouco para aqui. Ela ainda não passou. Não, não é para o que? Tem que dar mais água. Não, não. Tem que dar mais água. Deixa eu ver se eu for. Tá bom, né? Calde ele. Calde ele assim. Hum? Calde ele mesmo? Depois que a gente ir. Tá bom. Calde ele, Calde. Calde ele. Calde ele. Calde ele, Calde. Calde ele. Calde ele. um pouco que meta para esfriar bom o que eu não conheço? eu não conheço vamos começar do jeito que eu queria vai então bom 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 camarão é um bom bom como é que me lê? provar só um pouquinho não está ardendo não está não 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 é que não está mesmo? não 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 Legenda Adriana Zanotto